O Tribunal de Justiça abriu hoje as portas para receber a população. Durante toda a semana, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça fica em Mato Grosso do Sul para avaliar a qualidade do judiciário. A audiência pública no Tribunal de Justiça faz parte do processo de inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça do Poder Judiciário, iniciado nesta segunda-feira em Mato Grosso do Sul. Cidadãos e entidades tiveram cinco minutos para se manifestar. Mais de 30 inscritos para apresentar críticas e sugestões administrativas do TJMS para a Corregedoria. Nós estamos questionando a Justiça para eles, eles que são os destinatários da atividade jurisdicional. Portanto, essa audiência pública é de importância fundamental para que eles falem, eles digam o que eles acham de equivocado. As informações coletadas durante a audiência pública serão analisadas pela Corregedoria Nacional de Justiça e irão compor o relatório final da inspeção que está sendo realizada em Mato Grosso do Sul no Poder Judiciário. O documento vai apresentar determinações e recomendações ao TJMS. A previsão é que o relatório seja entregue até fevereiro do ano que vem, prazo que depende da complexidade das denúncias e críticas. É preciso que nós tenhamos o cuidado de ver que estas reclamações não podem se dirigir à atividade jurisdicional precípua. Ou seja, não pode dizer, eu fui injustiçado com uma decisão judicial ou com uma sentença. Isso não é para o CNJ. Por quê? Porque isso é matéria jurisdicional. Isso fica por conta dos recursos dos tribunais que vão examinar a justiça ou injustiça das decisões judiciais. Nós estamos examinando o aspecto administrativo do tribunal, o aspecto disciplinar do tribunal, a conduta dos magistrados, o decoro dos magistrados, dos integrantes do Poder Judiciário. Oito juízes e desembargadores e cerca de 20 servidores estão percorrendo várias unidades administrativas e cartórios extrajudiciais de Campo Grande e do interior do estado para identificar problemas no judiciário e boas práticas.